Sua história pode não ter tido um começo muito feliz Mas não é isso que define quem você é É o instante da sua história Quem você escolhe ser Desde criancinha Conheci o amor aqui pelo mesmo afuera Concebiram o nome Pela mesma minha eu era A minha vocação nunca foi a culinária Sinto algo diferente em minha alma Pois o Kung Fu era o meu amor Meu sonho era real Palavras opostas são meus sonhos descartadas como isso Sempre acreditei no meu potencial Posso ser fraco, mas sou de ser medo Isso sempre foi meu destino Ao lado do Kung Fu Vou me tornar um dragão guerreiro Então me treine, mestre Jifu É o amor pro voo Que meu sonho vai se tornar realidade Sempre quis encontrar E pra isso preciso apenas de uma oportunidade É treinar metros com mestre Jifu Sou uma inspiração do Kung Fu Me tornei e eu que achava impossível Devonando 40 pra ser seu incrível Comentar é minha, meu monte de prazer Minha motivação pra treinar é com medo Enquanto eu estiver vivo vou fazer valer Por todas as pessoas que acreditam em mim Mesmo que prevaleça o medo de morrer Mas, eu quero de verdade não desistir Mais do que qualquer um pode ir além Contra a identicação com regime ou sem Nada vai pedir seu sonho de ser realidade Mas você pode decidir com a sua força de vontade Digo, sou uma melhora sem fronteira Mas com a flora, a chama verdadeira Aquela que queima dentro de mim Bem no peito renascido como uma Fênix Eu vou provar Que o meu sonho vai se tornar realidade Sempre quis encontrar E pra isso preciso apenas de uma oportunidade É treinar metros com mestre Jifu Sou uma inspiração do Kung Fu O Dragão Guerreiro Quebrando vilões, vence o body Sou peso pesado sem asteróide Junto ao meu time, tipo o time set Duvida de mim que vou mostrar como sou forte O que me deixa chateado É não poder comer Uma das minhas alegrias de viver Energia pura para absorver Fim treinando pra ninguém mais preso esse lutar O que me deixa chateado é não poder comer Atrás do meu sonho apenas eu posso alcançar E provar o que é você Vou conquistar Tudo aquilo que almejo Vou me tornar O Dragão Guerreiro Que o meu sonho vai se tornar realidade Sempre quis encontrar Pra isso preciso apenas de uma oportunidade É treinar metros com mestre Jifu Sou uma inspiração do Kung Fu Sou uma inspiração do Kung Fu O Dragão Guerreiro O Dragão Guerreiro E meu sonho vai se tornar realidade Sempre quis lutar E pra isso eu preciso apenas de uma oportunidade Entreinamentos com mestres de fogo Sou uma inspiração do Kung Fu O Dragão Guerreiro